E quem conta pra gente onde tem vaga é a Carolina Rabello. Carol, as pessoas não estão desempregadas, elas estão entre um serviço e outro. E a gente vai ligar o patrão e o empregado agora, não é isso? Isso mesmo, viu, Neila? A semana começando e eu trago boas notícias pra quem busca essa chance no mercado de trabalho, viu? Pra hoje, segunda-feira, tem 232 vagas disponíveis, com salários variando entre R$ 1.300 a R$ 1.500. E eu separei alguns destaques aqui pra quem nos acompanha no DF no ar, viu? Começando pela função de açougueiro, viu? Tem 10 vagas disponíveis pra trabalhar no recanto das emas. O salário é de R$ 1.442, com carteira assinada e acesso aos benefícios de vale-transporte, vale-alimentação. E pra essa função não é preciso ter experiência, é necessário ter o ensino fundamental completo. Também tem quatro vagas disponíveis pra ajudante de carga e descarga de mercadorias, pra trabalhar no Gama, com carteira assinada, o salário chegando a R$ 1.500. E pra essa função não tem exigência também de escolaridade mínima ou de experiência na área. Basta se apresentar, dizer que tem vontade, que quer trabalhar nessa função, que assim já concorre a alguma dessas vagas. Também tem 20 vagas pra atendente de lojas, né? Dezembro, então o comércio, o setor fica mais aquecido. Eles precisam ali de pessoas auxiliando nas vendas, na gerência, nos estoques. Então, por isso, eles estão contratando pra atendente aqui na Asa Sul o salário de R$ 1.359, com esses benefícios e carteira assinada também. E não é preciso ter o ensino médio completo, mas eles exigem experiência na área. Falei alguns destaques aqui, Neila, mas tem várias outras funções disponíveis pra hoje. Tem também pra auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor de mercadoria, entre várias outras, viu? Gente, tem 14 agências do trabalhador espalhadas por todo o Distrito Federal. Vai até uma delas. Se você não tem seu currículo pronto pra deixar lá, não tem problema. Eles ajudam você a montar um. Mas eu tenho pouca experiência. Eles vão fazer você colocar pra fora aquilo que você tem de melhor, quais são suas habilidades, as suas experiências na sua vida. Eles vão saber te ajudar a colocar isso num papel pra ser distribuído num banco de dados. Os empresários estão buscando pessoas e, às vezes, eles querem alguém sem experiência mesmo, que chega lá e eles podem trabalhar de acordo com a necessidade da empresa. Então, sempre vai ter uma vaga pra você. É só você confiar e não desistir. Obrigada, viu, Carol, pelas informações. Você pode baixar um aplicativo Cinefácil no seu celular, que também te conecta com essas agências do trabalhador. O site tá aí na tela, ó. sedete.df.gov.br. Entra lá e você vai encontrar o seu trabalho. Eu tô aqui te afirmando isso. Lembrando que agora, no final do ano, tem muitas vagas temporárias. Tem muita loja contratando. As pessoas estão comprando muito pro Natal. É um dos momentos do ano em que mais se vende. Então, é importante você colocar o pé dentro. Às vezes, não é a sua preferência, mas você estando lá, mostrando um bom serviço, a empresa te contrata, viu? Você faz um network, conhece pessoas e vai dar certo.